E agora chegou aquele momento que eu acho que muita gente tá esperando assim como eu, quando eu saí de casa hoje pela manhã, eu vi aquele céu nublado e fiquei pensando, será que seremos abençoados com mais uma chuvinha? Vamos lá, previsão do tempo agora. Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha, bom dia pra você também, Rude, realmente. Gente, segunda-feira foi de clima ameno aqui em Três da Goz, temperatura ali na casa dos 30 graus, amanheceu com a temperatura mínima ali de 20 graus, o céu um pouquinho nublado. Nós temos até algumas imagens aqui do início da manhã dessa segunda-feira em Três da Goz, o céu praticamente bem nublado, bem fechado, diferente de outros dias aqui em Três da Goz. A expectativa é que fosse a chuva chegando aqui em nossa cidade, mas olha, vou te dizer a verdade, viu? Não há previsão de chuva para o leste do estado, para o leste aqui de Mato Grosso do Sul e esse tempo mais fechado é por conta da chegada de mais uma frente fria aqui em Mato Grosso do Sul a partir de terça-feira, trazendo chuva, sim, para algumas regiões do estado, principalmente a região sul e sudeste, segundo o clima a tempo. Mas, infelizmente, não há essa previsão aqui para a região leste, pelo menos nesse primeiro momento entre hoje e amanhã. E essa chuva que está sendo acompanhada por essa nova massa de ar, ela pode ser forte, com trovoadas, com raios e rajadas de vento. Só que aí, como eu disse para Três da Goz, neste momento ainda não há essa expectativa. Então, as temperaturas, de acordo com o clima a tempo, elas voltam a subir já a partir de amanhã, viu? Na nossa região. Então, esse climinha ameno aí é bom aproveitar nessa segunda-feira, porque pelo menos, segundo a previsão, amanhã volta o calorão. Vamos aqui para a nossa tela saber como que fica a partir de amanhã na região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três da Goz, uma mínima de 16 graus e uma máxima de 36 graus. O calorão prevalecendo, né? Paranaíba, 26 graus de mínima, com uma máxima de 41 graus. Apareceram o tabuado, mínima de 25, máxima de 40 graus. Município de Inocência, 25 graus, com uma máxima de 38. E água clara também, um lugar bastante quente aqui na região leste, 26 graus de mínima e 39 graus de máxima. E é claro que nós falamos aí, sem chuva, a estiagem continua e também a falta, né? A umidade do ar bem baixa aqui em Três da Goz. Hoje, pelo menos, segundo o clima a tempo, deve ficar aí na casa dos 14% aqui em nossa cidade, viu? Então, é preciso manter toda aquela hidratação que nós já estamos falando neste final do inverno, que as temperaturas ficariam mais elevadas. A chuva está bem distante, por enquanto, aqui da região leste. Então, é preciso, né? Essa hidratação diária. Como estamos falando de tempo, vamos ver algumas ruas aqui de Três da Goz. Nesse caso, nós vamos mostrar agora a Rua João Silva, ali no bairro Vila Alegre, aqui em Três da Goz. Mas, olha só, bem tranquilo, né? Você pode ver também que o tempo continua fechado, o céu totalmente nublado e assim vai ficar ao longo do dia. Nesse momento, faz 36 graus. Olha só, a temperatura já é um pouquinho mais elevada, viu? E para amanhã, vai ser mais ou menos essa média, mas provavelmente não deve estar um tempo tão fechado e nublado assim. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, nós já voltamos.